Música 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 E aqui ranga E aqui vazna E aqui nisa E aqui trusna E aqui ranga E aqui vazna E aqui não é isso, e aqui trusna Rangarei, Rangarei, Vajarei, Vajarei Sapanarei, Vajarei, Vajarei Rajohi, Gandharah, Moha Karei, Tu Jani, Nikko, Utau, Kemi, Tiki Ntu Moha, Moha, Paisu, Tu Rrudaiora, Raja, Moro, Koukhi, Tu Mopakha, Koukha, 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 Vajarei, Vajarei Rrudaiora, Rani, Moro, Koukhi, Tu Rrudaiora, Aosikha, Vajarei Raii, Vajarei, Vajarei Rrudaiora, Jani, Nikko, Burayai Rrudaiora, Rrudaiora, Glanja, K δ 알� làm Não há nada, não há nada. E aí E aí